A Baronesa era o nome da locomotiva do primeiro trem a circular no Brasil. O percurso que ligava a Baía de Guanabara à raiz da serra em Petrópolis, no Rio de Janeiro, era conhecida por Estrada de Ferro Petrópolis ou Estrada de Ferro Mauá. O nome da estrada se deu ao seu idealizador, Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, que depois foi Visconde. Ele foi responsável pela construção da ferrovia por meio da concessão dada pelo imperador Dom Pedro II. Na época, trouxeram vários engenheiros de toda a Europa e deram como sendo uma obra impossível de ser realizada. O grande desenvolvimento do país e de várias cidades vieram através do trem. Então você vê que tem várias cidades que elas nasceram e cresceram em volta das estações, na beira dos trilhos. Quando se tinha as viagens de trem como meio de transporte, então as cidades se desenvolveram. Foram criados o comércio em volta e aí foram desenvolvendo as famílias. E hoje o turismo é muito forte. Ano passado foram mais de 2 milhões de pessoas e cada vez mais vem aumentando o número de visitantes em função de todos os aspectos que o trem envolve. Um simples passeio de trem pode desvendar trechos da história que acabaram se perdendo com o tempo. Então nós vamos avistar também muitas casas. Essas casas, muitas dessas casas estão em ruínas, tá? E muitas dessas casas então foram revitalizadas. Essas casas eram utilizadas então pelos trabalhadores que trabalhavam e moravam nessas casas. Segundo este especialista em turismo, é possível aprender em 4 horas de viagem a história contada em 2 anos de sala de aula. O interessante do passeio do trem é porque nós abordamos o aspecto social, econômico da região e também ambiental. Porque nós passamos, fazemos um passeio com o trem, um trem histórico de 1885. Esse trem trouxe e ainda traz muito progresso e desenvolvimento para a região do Paraná e para o Brasil. E assim também nós passamos por dentro da floresta da Mata Atlântica. Consequentemente, dos 7% de Mata Atlântica que nós temos aqui, 5% estão aqui no Paraná e nós estamos fazendo um passeio dentro desse trecho, dessa área. Ao mesmo ponto que a gente consegue estar demonstrando um pouco da vivência histórica, a gente também consegue explorar um pouco da questão da geografia do ambiente e também um pouco da nossa fauna em Flora no campo da biologia ou da ciência, porque já que a gente está trabalhando com escolas de Fundamental 2. Existem algumas passagens aqui da formação, quando a gente fala do Barão do Seu Razul, muitas crianças não conheciam, não sabiam nem quem era ele. A gente está mostrando realmente para eles o que é, o que foi e até hoje a importância está dessa ferrovia dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado. Em 110 quilômetros de extensão, a ferrovia que liga Curitiba ao litoral do Paraná guarda centenas de obras de arte da engenharia. São 14 túneis, 30 pontes e inúmeros viadutos. O viaduto Carvalho foi assentado sobre 5 pilares de alvenaria na encosta da rocha. Passar por esse trecho provoca a sensação de uma viagem pelo ar, como se o trem estivesse flutuando. Com toda essa tecnologia daquele tempo, de construção de pontes e túneis, ela é uma emoção estar participando desse passeio. Além do passeio, o Museu Ferroviário oferece ainda outras curiosidades sobre esta história. Desativada em 1972, a Estação Ferroviária de Curitiba deu espaço a um shopping, onde o museu está localizado. Em média por mês, mais de 8 mil pessoas passam pela exposição permanente, encontrando peças originais utilizadas nas estações e ferrovias do Paraná e do Brasil. O acervo conta também com um mostruário de madeiras brasileiras, descobertas com exploração madeireira. 403 tipos de árvores foram catalogadas, incluindo o pau-brasil, que está em extinção. Muito interessante, ainda mais para as crianças pequenas, que não têm acesso a trem. Então é para eles conhecerem tudo mais, como foi, como que funcionava. É muito legal isso. O que as crianças mais gostam são a réplica da locomotiva e as maquetes, onde mostram pontos da Serra do Mar e uma maquete da estação, como ela era no final da década de 30. Então, vamos lá.